Quando você muda de um país para outro, completamente diferente e bem longe, é lógico que algumas coisas para você vão ser muito novas. E talvez nem todas delas você vai correr e amar na hora. Alguma coisa vai parecer estranha, outra vai parecer não é gostosa, outra talvez assustadora. Mas depois vai passar um tempão, você vai provar mais uma vez, você vai tentar mais uma vez, você vai entender que não dá para viver mais sem essas coisas. E isso é exatamente o que aconteceu comigo quando eu mudei da Rússia para o Brasil. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou Russinha, que estuda português. E os brasileiros, a vida no Brasil, o Brasil, tudo sobre esse país único e interessante. E hoje eu vou contar para vocês sobre as coisas que eu no início, quando cheguei no Brasil, estava pensando... Mas depois mudou tudo e agora eu já gosto dessas coisas e até amo do coração. Amo do do do. Amo mais uma vez. Amo do coração. Primeira coisa que talvez todo gringo no início se estranha e não entende a graça. E comigo isso aconteceu também. É comida. Comida brasileira que no início eu não sabia o que fazer. Eu tinha certeza toda que isso é papel. Mas pessoas, por alguma razão, comem isso. Certo. Vocês já entenderam. É tapioca. Mas no meu caso tudo foi até mais difícil. Porque eu provei tapioca pela primeira vez na minha vida ainda lá na Rússia. Uou! Como é que é? Sim, isso foi ainda antes do que eu mudei para o Brasil. Uns brasileiros que moram em Moscou, eles tinham tapioca. Alguém trouxe, alguém mandou tapioca. E alguém decidiu preparar rapidinho, tipo... Oh, bora, vou fazer agora mesmo para você na hora. Você vai ver, você vai provar. Nossa, tapioca. E talvez essa pessoa não era a melhor cozinheira do mundo. Porque essa tapioca não era gostosa, gente. Horrível isso. Primeira vez, naquele momento eu provei e a gente não tinha muitos recheios brasileiros. A gente botou alguma coisa, tipo leite condensada, ou Nutella, ou algum chocolate. E era tão seco. Era até difícil para comer. Ele era meio crocante. E eu pensei, putz, mas isso é papel? E por isso, quando eu cheguei no Brasil, eu não corri para a boteca diretamente para comer mais tapioca. Porque eu já não tinha certeza que eu realmente isso gosto. Ah, passou um tempão, provei mais uma vez em São Paulo aqui. Mais uma, mais uma. Aí depois, aconteceu minha viagem para o Nordeste. Para o nosso Nordeste, né, querido? Onde já tapioca, absolutamente outra coisa. E não é possível comparar com o que eu comi pela primeira vez, lá, caseira, rapidinho, na Rússia. Eu entendi que eu comi alguma tapioca errada. Depois, a minha opinião mudou. Talvez vocês assistiram no meu canal, tem vídeo como eu provei, tapioca verdadeira. Acho que isso foi em Recife, pela primeira vez. Era maravilhoso. E realmente, coisa gostosíssima. Mas antes, eu não sabia disso. Coisa número dois. Não é comida. É uma atitude. Antes do que mudar para o Brasil, eu odiava dançar em público. Tipo, pode ser até não odiava, mas eu não me senti confortável. Isso não era um processo prazeroso. Eu amo dançar. Não, tipo, eu sou pessoa expressiva. Dança é mais uma forma maravilhosa de se expressar. Mostrar o seu corpo, dar essa liberdade para o seu corpo. Se soltar, né? Fazer todos esses movimentos atômicos. Cheguei no Brasil. Ainda foi meia fechada. Não sei como dizer. E tava me assustando, pensando que, olha só, eles tão olhando pra mim. Mas, passou um tempinho. Os brasileiros sempre te chamam pra alguma samba. Lá tem algum show, bora. E eu pensei, putz, eles realmente não são tímidos. Pouco a pouco, eu comecei a tentar, experimentar. Tipo, hum, e se eu vou fazer assim? E se eu vou fazer assim? Ninguém vai olhar pra mim estranho? Não, ninguém olha ou muito estranho? Só um pouquinho. E eu posso dizer que agora eu nem presto tanta atenção. Se alguém pra mim olha ou não olha. Tem gente ou não tem gente. Isso tem alguma coisa como essa vibe de liberdade brasileira. Quando você se solta completamente, você já não presta atenção no que está rolando ao redor, né? Por isso, antes eu realmente não gostava disso. Mas agora eu amo. Dança é uma coisa legal para se expressar, para gastar uma energia. Ou pelo contrário, para mostrar sua energia. Isso é alguma coisa que eu aprendi no Brasil. Passei de amar e reclamando para todos. Reclamando para todos quem está tímida e está sonhando sem soltar. Esses pássaros gritam como cavalos com fome. Espero que é tudo bom. Coisa número três, não é comida, mas é bebida. Uma bebida muito famosa no Brasil, talvez uma das mais famosas. É água de coco, gente. Sim. Eu vou dizer para vocês agora uma coisa super interessante. Existe uma teoria que quem não bebeu água de coco quando era criança, não se adapta tão rápido se ele vai provar pela primeira vez quando ele já é adulto. E eu bebi água de coco pela primeira vez no Brasil. Eu nunca provei antes. E eu já tinha uns 27 anos naquele momento. Por isso, o primeiro gole era a sensação que alguém lavou o copo e deixou água com sabão no copo. E agora eu estou bebendo essa água. Juro para vocês, quando você não sabe o que é água de coco e você já é bem adulto, você prova pela primeira vez, a sensação na boca é muito estranha. Porque água de coco, vocês sabem, talvez não parece como nada. Não parece água, não parece limonada, não parece suco, não parece chá. Água de coco é água de coco. Por isso, esses negócios na língua, eles no início não entenderam nada. Eu até pensei, putz, eu sonhava tanto com esse coco na praia. E ele, tal estranho, parece que tem cheiro de água estrogada. Não entendi nada. Mas realmente, sonhando sobre o Brasil, eu me vi na praia com coco. Eu até fiquei tal triste. Tipo, ah, o sonho não aconteceu. Tô triste, não tô feliz. Deixei e depois de alguns meses bebi mais, bebi mais. E no início, a ideia para mim era que é beber no jeito de remédio. Porque é muito saudável, muito hidratante e quando você passa calor, claro que é muito bom, até melhor do que água geral. No início, eu estava bebendo, pensando que é remédio, é necessário para o corpo, bom para a pele, eu vou beber. Agora, depois de três anos, se eu vou ver água de coco e não vou comprar, não vou ser eu, não eu. Agora, eu realmente amo. É muita coisa saudável. É graças a Deus que é tão barato no Brasil. É graças a Deus que é tão acessível isso aqui. É uma coisa muito boa. Outros produtos de coco, é claro que também. Eu falo quando com alguns amigos gringos, os gringos já falaram para mim que no início tem essa impressão de água estragada ou alguém fala do sabão. Mas depois, você acostuma com sabor e você começa a entender, você começa a valorizar e entender que é maravilhoso. Natureza faz exatamente para você. Toma, gringa! Coisa número quatro, que eu realmente não entendi no início. E acho que passou uns dois anos para eu comer com vontade e com desejo. Não me mata. Mas no início, eu não gastei completamente pão de queijo. Nossa senhora! Agora, pensei que a massa dentro não está pronta. Até meus amigos brasileiros fazem sempre essa zoeira sobre mim, essas piadas. Quando eu como pão de queijo, agora eles sempre falam E a massa está pronta? Porque quando eu comi pela primeira vez, segunda, eu sempre estranhava que dentro é tipo massa molhada. Quando você abre, geralmente, qualquer brioche, não sei, alguma coisa nessa forma, né? Algum pãozinho. Dentro, é tudo seco. Eu não sei explicar. Vocês, talvez, sabem do que eu estou falando, né? Mas quando você abre pão de queijo, ele realmente meia... Dentro, por causa do queijo, por causa do tapioca. Por causa do tapioca. Eu não conseguia acostumar no início. Eu estava pensando que eu tenho que voltar para o forno, esperar mais para ele ficar pronto completamente dentro. Doida! Sim, um pouco louca. O que fazer? Eu não sabia o que é e como funciona. Acho que passou dois anos. Eu sempre estava só passando pão de queijo. Como para café da manhã, qualquer coisa que tenha. Alguns sanduíches, queijinhos, alguns pãozinhos com manteiga, suco, isso, isso. Pão de queijo sempre era meio... Eu não quero! Gente, eu juro para vocês. Eu não faço a menor ideia como isso aconteceu. Simplesmente, mais uma vez, eu acordei, cheguei na cozinha e entendi que eu quero pão de queijo. Agora mesmo para café da manhã. E só. Aconteceu assim. Eu não estava me forçando para comer mais. Não! Eu só acordei um dia. Talvez eu tinha feito minha viagem para Minas Gerais. Eu prevalei lá. Entendi que pão de queijo pode ser muito diferente. E só. Eu acho que não precisa nem explicar. Que isso é uma coisa maravilhosa. E graças a Deus, eu entendi isso. Coisa número 5 vai ser bem interessante. Antes do Brasil, eu não gastava meus próprios fotos. E agora, eu mudei a opinião. Eu já falei que a minha autoestima em geral mudou. Minha visão de mim também. Isso tinha conexão também com minhas fotos. É bem fácil. Dá uma olhada no meu Instagram antes da minha vida no Brasil. E isso é o meu Instagram agora. Não sei. Tipo, eu não estava achando graça nenhuma antes nos meus fotos. Tipo, hum, sim, sou eu. E o quê? Tipo, o que tem de bom nisso? Por que isso é interessante? Não sei se tem algo lindo aqui. Eu não estava entendendo nada. Nossa Senhora, é verdade. Agora eu tenho completamente outra visão. Eu percebi que os brasileiros, as brasileiras em geral, usam maquiagem, não usam maquiagem, roupa especial, roupa simples. Mas pessoas postam suas fotos. E bastante. Nas diferentes redes sociais. E eu realmente nem tinha meus fotos. Tipo, sempre tenho o humor para tirar uns fotinhos, para postar, para mandar para a família, para amigos. Eu até virei um pouco de outra pessoa nessa relação, eu acho que com certeza. E a última coisa brasileira que eu não gastei no início. Não entendi e até eu queria me esconder disso, sair. Mas agora eu entendi tudo. E eu entendi que isso é legal. É carnaval brasileiro. Meu primeiro carnaval no Brasil não era muito bom. Não tinha sucesso nenhum. Eu tinha carnaval em São Paulo. Eu não entendi completamente como funciona. Eu não sabia se tem diferentes tipos de blocos. Como funcionam os blocos. Eu fiquei tão no início assustada como esse fato que você precisa acordar às sete da manhã. E correr para trás já com maquiagem, roupa e tudo. Isso me confundiu muito. Porque na Rússia a gente tem uma impressão completamente diferente de carnaval no Brasil. Eu tinha uma visão que o carnaval acontecia na noite. Tipo, os russos pensam assim. Você sai às sete, oito, nove de noite. Né? Dezoito, vinte horas. E que eu precisara acordar às sete. E claro que eu não estava preparada muito. E por isso no início estranhei. Quando o bloco acontecia nos horários mais quentes, com muito sol. Eu peguei o sol. Eu me senti mal. Eu lembro que eu quase passei mal. Porque acordei super cedo e tomei muito sol na cabeça. E eu fiquei perdida. Eu lembro que eu fiquei perdida. Decepcionada. Meia triste. Carnaval de rua não é pra mim. Eu vou pro sambódromo, pra algumas, pode ser festas, pode ser na praia. Mas isso não. Depois passou a pandemia e eu recebi muitas recomendações. Falei com muitos brasileiros que me falaram que tem que dar um jeito. Você tem que achar um bloco com música que você gosta. Ou com cantor que você conhece. No horário que você quer. Não necessariamente ir às sete da manhã. Tem blocos o dia todo. Tem diferentes blocos. Tem blocos pequenininhos. Tem blocos gigantes como um mil, mil, milhão, milhão das pessoas. Depois eu entendi. Como funciona. Na verdade, acho que eu não gastei no início. Só porque eu simplesmente não entendi como funciona. Não gastei acordar super cedo e já correr pra dançar. E eu não sabia a música brasileira só quando eu cheguei no Brasil, né? Quando você não conhece, é mais difícil pra dançar. Depois, quando você já tá ligado na 100% sobre mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar. Tudo fica muito mais legal e muito diferente. É isso, minha gente linda. Mas não pensa que tudo só são as flores. As flores. O próximo vídeo eu vou fazer, pelo contrário, sim. Isso era... Não falei... Coisas brasileiras que eu amava quando cheguei. Mas depois de um tempão morando no Brasil, eu entendi que não. Não gosto tanto, não é pra mim. Hum, curioso? Hum, vejo que você tá curioso. Deixa like, escreve nos comentários o que você achou desse vídeo. E eu vou já preparar pra vocês o próximo. Fica na espera. Me segue no Instagram, segue no TikTok. E até a próxima. Beijo no coração. Tchau, tchau.